Marília, voltando um pouquinho aí para a renda fixa, que na verdade você vai falar se é fixa ou não é. Debêntures. É um bom investimento? Depende. Pode ser um excelente investimento, a depender do momento macroeconômico. Por exemplo, em 2016, eu lembro que a gente comprou lá no Renda Fixa Pro uma debênture da CEMIG, a IPCA mais 11,5. Nossa, deu um chute no gol, né? Entendeu? Que belo pênalti. Pois é. E esse mesmo título, assim, uns três, quatro anos depois, já estava IPCA mais 4, IPCA mais 3, quer dizer, teve toda uma melhora das taxas porque melhorou o cenário econômico. Então, a debênture, para quem não sabe, ela é um título de dívida emitida por uma empresa, né? Então, no caso, eu falei aqui da CEMIG, né? Mas tem tantas outras. Então, a diferença dos CDBs, LCAs e LCAs é que eles são emitidos por bancos. As debêntures são emitidas pelas empresas, não financeiras, né? E o tesouro pelo governo. E o tesouro pelo governo, exatamente. Então, você tem esses três tipos de emissores na economia como um todo. Então, como elas são mais arriscadas, né? Que o governo e que os bancos, porque elas não têm o FGC, elas têm que pagar um prêmio adicional em cima do que o título do governo paga. Então, se o governo paga NTNB mais 5,5, uma debênture tem que pagar NTNB mais 6,5, mais 7,5. Senão, o investidor não arrisca. É, exatamente. Então, assim, pode funcionar em certos cenários, como foi 2016. Agora, se as taxas de juros estão subindo, as taxas do governo sobem e a das debêntures sobe mais ainda, né? Porque a empresa se torna um pouquinho mais arriscada e as taxas de juros mesmo sobem. E as debêntures têm um grande problema no Brasil, que elas são ainda um mercado ilíquido, né? Então, se você quer vender a sua debênture, nem sempre você consegue. E num cenário de aversão a risco, como a gente está vendo agora, eles ficam ainda mais líquidos. Quer ver uma coisa que aconteceu recentemente, que é uma coisa que me preocupa? O pessoal saiu da bolsa, né? A pessoa física viu os juros altos em renda fixa e falou assim, ah, eu vou mudar para a renda fixa, né? Porque a renda fixa está pagando juros de dois dígitos, está pagando 1% ao mês. E aí, começaram a abrir fundos de crédito à torta e à direita. E o gestor do fundo de crédito, ele é obrigado a comprar, né? Ele não pode ficar com dinheiro em caixa, ele tem que comprar. Porque senão ele desenquadra a regulação do fundo. Os fundos de crédito estão comprando tudo que é crédito do mercado. E amassando os prêmios. Então, o prêmio que deveria ser 2% acima da taxa do governo, está 1%, está meio, entendeu? Eles estão amassando os prêmios. E aí vem a inflação ainda? E aí vem a inflação, e aí vem aumento de taxa de juros, aí vem toda essa situação caótica, você está investido em um negócio que está com prêmio super baixo. E aconteceu isso em 2019. Eu vou colocar uma linguagem até mais simples, Marília. Me corrija para ver se eu entendi. Ou seja, eu estou emprestando dinheiro para três pessoas, vamos dizer assim, governo, que é o tesouro, CDB, que é o banco, debêntor, a empresa. O mais seguro, entendo que seja o governo. Perfeito. Teoricamente, vai ter um prêmio menor. Exatamente. Ou seja, eu vou receber menos juros, mas vou ter mais segurança. O segundo ponto é o CDB, me corrija se eu estiver errado, CDB, que é o banco. Entraria num segundo nível de segurança, mas eu teria um prêmio, um retorno um pouco maior que o tesouro. Isso. E o terceiro seria eu emprestar dinheiro para empresas, que aí é mais arriscado do que o banco, mais arriscado do que o governo. Porém, para eu emprestar com um risco maior, eu tenho que ter um juros maior. Exatamente. Eu tenho que ter um prêmio melhor para mim. E aí, o que você está explicando é que nesse cenário que está acontecendo, é que as debêntures estão pagando muito próximo ao CDB ou ao tesouro. Ou seja, o risco não compensa. Não compensa. E não tem FGC. Lembrando, debênture não tem cobertura aí. Se der problema, não tem FGC. Qual que é o melhor investimento da renda fixa hoje, na sua opinião? Para mim, é o Tesouro Selic. Liquidez e segurança. Até me falarem quem vai ser o próximo governo, até me falarem como os Estados Unidos vai cuidar da inflação alta Então, é isso que eu ia falar, porque agora foi aprovado um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão. É. Eu queria entender o seguinte, vai ser bom para os Estados Unidos, economia, mas como é que vai ser a inflação? Porque isso daí é muito dinheiro, né? É muito complicado. Os dados de inflação lá estão vindo muito preocupantes. O mercado de trabalho lá, se você ver o número de vagas que estão abrindo, é maior do que o número de pessoas que estão aceitando ser empregados. Então, você tem muito mais gente demandando por novas vagas do que pessoas sendo contratadas. E o que acontece é pressão nos salários, né? Você precisa contratar alguém aqui e você não acha, você vai pagar mais caro. Sim. Você vai falar assim, não, ó, te pago mais, então vem para cá. Então, é uma pressão muito grande nos salários. Preço de imóveis lá está explodindo. E isso bate também nos aluguéis, né? Que bate na inflação. Então, você tem vários... E a inflação já está em 5,5%. Então, assim, você tem várias... Aquilo lá está parecendo, assim, um caldeirão borbulhante, sabe? É uma cadeia, né, Marília? Porque, assim, foi o que você falou. O governo está dando muita injeção de grana. Ou seja, muito Bolsa Família americano. Isso. Aí, o que acontece? O cara não quer voltar a trabalhar. O cara quer ficar na mamata recebendo o auxílio dele, mil dólares lá na casa dele. Aí, a empresa não consegue... Porque a empresa voltou. Acabou a pandemia. A empresa voltou. Mas não tem funcionário. Porque o governo está sustentando o cara na casa dele. Aí, você não tem funcionário, você diminui a produção. Ou seja, se você queria comprar esse copo, a produção não está produzindo copo para mim, para você e para a Marília. Só tem copo para mim. O que acontece? Aumenta. Aumenta o preço do copo. E aí, vem a inflação. Só que o governo americano está falando o quê, né, Marília? É temporário. É temporário. Toda hora. A inflação está controlada. Eles pararam de injetar tanto dinheiro, né, Marília? Mas não querem mexer na taxa de juros para não afetar o mercado. É complicado.